Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo de NBA 2K25, Maikari! Estou aqui no meio da cidade, uma rápida andada pela cidade enquanto a gente conversa, porque a nossa situação na carreira tá confortável? Não tá confortável! Estamos com vitórias, assim, que vai trazer orgulho pra torcida do Orlando Magic? Ainda não tá bem! Ó, estamos aqui na Twitch, nesse momento, vocês já sabem, link no comentário fixado. Alô, radical! Deixa o link aí pra rapaziada, hein! Vem pra Twitch, porque aqui nós estamos jogando quase todos, se não todos os jogos da carreira, e nem todos virão pro YouTube. Então a galera tá, ah, só um jogo no vídeo! Ah, só derrota! É, foram muitas derrotas no começo. Mas todos os jogos nós estamos jogando aqui na Twitch, link no comentário fixado, porque a nossa situação já não é tão desesperadora assim. Ainda é ruim! Ainda é uma situação ruim do nosso Orlando Magic! Mas já esteve pior, né? Nós estamos 7 vitórias na temporada e 14 derrotas, né? O Orlando Magic tá embalado, hein! Estamos melhores do que o Filadélfia! É horroroso! Pode até ser visto como horroroso! Mas é o primeiro ano da nossa dinastia, se é que a gente vai conseguir construir uma dinastia aqui no Orlando Magic, tá ligado? Então nós estamos com o mesmo número de vitórias do Boston, do Cleveland, do Miami Heat. É ruim! Como eu falei, pode até ser visto como ruim, mas é o começo! Outra coisa que é importante dizer, nós estamos sem 3 titulares! E eu vou ficar sentado em cima dessa desculpa até essa desculpa eu não poder mais usar. Nós estamos sem o Quentávios, sem o Banqueiro e sem o Maurício Wagner. Tudo bem, o Wagner não é o titular da posição, mas ele é o sexto homem ali com mais tempo. Então assim, é o grind do nosso Orlando Magic! O Kissy P tá voltando, o Paulo Banqueiro vai demorar um mês ainda pra voltar, o Wagner vai demorar quase um mês também, né? Dois a quatro semanas pra voltar, então é o grind do Orlando... Olha quem chegou! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Quem saiu? Quem saiu em troca do Miles Turner? Caralho, a gente conseguiu o Miles Turner, mano! Caralho! Caralho! Vai tomando um concurrence! Não acredito nisso, mano! Não foi o Suggs, o Suggs tá aqui, ó! Anthony Black? É, o Anthony Black não tá aqui, o Anthony Black rodou. Caralho, moleque! Isaac Turner, mano! Quem é que vai passar por esses caras, mano? Lembrando, né? É importante dizer, né? Lembrar que o Miles Turner tá em último ano de contrato, tá? Contrato expirante. Então, é o last dance do Miles Turner. Por isso que ele foi barato. Por isso que ele conseguiu trazer ele. Anthony Black e Piques, mano! Assaltamos o Indiana Pacers, porra! Tá em choque? Tá em choque, porra! E nós... Amassamos o Indiana Pacers, porra! Assaltamos! O termo era esse. O Wendell Carter, tu tá maluco? Tu vai jogar 12 minutos no máximo! Mas, joda! Nova Era chegou! A Era do Medo acabou! Agora é ver se eles vão jogar bem, né, mano? Juntos! Moleque, o time vai ficar eu, Suggs, KCP, Banqueiro, Miles Turner e o Franz Wagner de Sexto Homem. Ou o KCP de Sexto Homem, que é um cara mais velho e tal, né? Não sei ainda. Vamos decidir. Vamos decidir quando os caras voltarem. Cara, o time ficou bom demais! O time ficou muito bom! O time ficou muito bom, mano! Cara, a gente vai ficar com 6 jogadores, 6 bonecos 80 de over, mano. 6, 7 bonecos 80 de over, mano. Cara, vambora! Vamos jogar! Eu sei que vocês querem ver jogar. E se você tá acompanhando a carreira do Orlando Magic na nossas lives, o link está no comentário fixado. Sabe que por lá nós jogamos muitos jogos, mas nem todos podemos trazer aqui pro YouTube pro vídeo não ficar muito longo, né? E tem craque novo no Orlando Magic, hein? O pivozão Miles Turner tá chegando no time do Orlando Magic numa troca que envolveu Anthony Black e escolhas do draft. Miles Turner é um pivozão aí que arremessa, defende muito bem, vindo do Indiana Pacers. E na sua estreia, o primeiro jogo contra o New York Knicks foi também a nossa eliminação, infelizmente, da copinha. New York Knicks vence por 113 a 89, apesar do bom jogo do Marley Nileson com 27 pontos, 6 assistências pra ele com mais de 50% de field goal e um bom jogo também do estreante Miles Turner, que acabou com um double-double. 11 pontos e 10 rebotes pra ele, é essa a presença que a gente espera dele no garrafão do Orlando Magic. E no jogo seguinte, ainda em live, derrota para o Philadelphia 105 a 79, o time tá sentindo algumas ausências durante as partidas, o Marley Nileson terminou com 23 pontos, 6 assistências pra ele também e 3 rebotes, conseguiu aí liderar o time em pontos, mas ainda não foi suficiente para as vitórias começarem a chegar. E aí no terceiro jogo da live, finalmente o impossível aconteceu, vitória do Orlando Magic, beleza, é contra um dos piores times da NBA? Hoje, talvez, vitória contra o Washington Wizards, 107 a 93, uma grande vitória aí do time do Orlando Magic, mostrando poder de reação que é o que a gente precisa pra essa temporada, 25 pontos pro Marley Nileson e 8 assistências. E no quarto jogo da live, olha só, o impossível acontecendo mais uma vez, vitória, vitória do Orlando Magic em cima do New York Knicks, né cara, ali, então, a vingança da copinha, 98 a 72, Marley Nileson jogou muito bem com 23 pontos, 9 assistências, olha só, uma do double-double, liderando o Orlando Magic pra duas vitórias seguidas e mostrando que sim, queremos uma vaga nos playoffs da Conferência Leste. E no vídeo que vocês vão assistir no gameplay de hoje, é o encontro, e finalmente o encontro com troca de camisa e tudo, com o Victor Uembañama, então não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aí, e vem pra nossa live pra você não perder nenhum jogo, link no comentário fixado. Vai com o vídeo! E aí, rapaziada, aqui há, né? É, olha aí, fui desafiado pelo Uembañama, é, temos que agora, olha o Crispo, até esqueci do Crispo por um momento, cara, será que o Maristani vai botar o Uembañama na jaula? Vambora, mais um jogo aqui da nossa temporada regular com o Orlando Magic, que melhorou bastante a situação do time na temporada, estamos na zona de classificação para os playoffs, estamos nesse momento, ok, isso, Popovic tá velhaco, hein? Com respeito, porra, esse recorde dele é absurdo. Esse recorde do Popovic é absurdo. Vambora, caraca, nós temos D, desvantagem em casa, perdemos. Bora! Bora, Suggs. Não, Suggs! Vai tomar blocos. Meu Deus do céu. Essa aposta dos blocos do Uembañama vai ser muito fácil. Bora, banqueiro. Ah, Paolo! Tipo, começou gelado. Meu, olha esse esquisito, cara. Green, light na média distância. Vamos respeitar o garrafão do Uembañama, vamos só na boa. Vou tentar fazer lay? Vou tentar fazer layup, mas também dá mole pra ele, né? Calma, Imbañama. Não é essa palhaçada que tu tá achando, não. É o Orlando Magic. Vamos pro Orlando Magic. Calma, segura, segura, sem acelerar. Sem acelerar. Bora, Franz. Franz Wagner. Bola, bola. Que bonito. Gira, 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 meu Orlando. Me ajuda. Me ajuda. Ah, não. O Chris Paul não pode pegar esse rebote. Não, o Chris Paul não pode pegar esse rebote. Não tem um negócio de ir pra chutar. Bate na massa, Uembañama. Bate na massa, garoto. Tá em choque? Joga com e sem a bola, beleza? Ah, não! Ai, não. Não, cara, vocês não esperavam que eu estivesse marcando em Baniama, né? Ô, treinador. Bora, mãe, Listana. Vão, essa bolinha eu não quero que você acerte. Pelo menos uma. Pelo menos duas pro jogo, tá bom. Esse piquem popzinho, tu tem que matar, velho. E aí, Listana, que bola, cara. Caramba, tá jogando demais o time. E aí, Listana, que bolinha. Jalen Suggs. Ele pratica o basquete. Cheio. Jalen Suggs. Não. Mano, vai correr essa onda. Isso aí vai ser fã. Dombrou? Vê como o basquetebol é fácil de eleições. É só jogar conforme a música, conforme o treinador tá pedindo. Fiz um fakezinho, chamei a atenção. Bora, acelerou. Bora, Isaac. Eggwon! Fui pra um lado pra chamar a atenção da defesa e toquei pro outro. Olha lá, que bonito! Jonathan Isaac com o pivô macho. Tá, bora, Isaac. Não crispou. Opa! Ai, quase que eu roubei. Calma. Cola nele. Bora, Malistane. Que bonito. Aí é mérito. Aí é mérito. Ele tentou mover o Malistane que não se mexeu. Aí é mérito. Não tem o que fazer, Malistane. Valeu. Banqueiro. Que bolinha! Não, o Thun não pode rar essa bola. Que CP. Quem tem? Escalso é o Po. Cara, olha como é bom. O time ganhando, eu fazendo 5 pontos, dando assistência, jogando no meu tempo. Sempre precisava chutar 40 bolas. Ai, que gostoso. Não, o banqueiro já passou. Rádio que você achar melhor. O time é seu. Não esquece. Você é o franchise player, meu cria. Eu sou um novato aqui. Olha o embalinhão. Aí forçou. Aí a gente vai pegar ali no contra-ataque. Aí é crossover. Aí é pro outro lado também. Aí é bandeja. É... Ai! Ai! Não ganhou a de tal! É... Bonito de ver. Lindo! 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 Sobe essa marcação. Pra gente fazer a manutenção dessa vantagem. Que isso, cara? Que isso? Eu tô brincando. Gente, não vou conseguir marcar ele não, gente. Pivô! Macho! Mike Steiner! É pra isso que você veio. Pivô macho! É pra isso que ele tá aí, mano. Para de nerfar ele, Tio Keiro. Porra! Que isso? É mérito, né? Essa bola caiu. Sabe, né? Pivô macho! Malista, né? Pivô... Esse é o... 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 Caralho, que defi... Cara, o Spurs tá em quarto, gente. Gente, o Spurs tá em quarto no Oeste. A gente tá jogando desse jeito. O Orlando Magic é o novo... Tá protegido. Pode dar. Fake. É, é assim. Ah, não. Ah, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Se fosse o Ender, o Carter Jr., essa bola estava lá no estacionamento. Nossa. Radical, o que aconteceu, velho? A dinastia começou do Orlando, hein? Eles passaram! Cara, não foi do nada, né? O que aconteceu foi que todo mundo voltou de lesão. E é isso. E atingimos o nosso potencial. O nosso GM foi no mercado, trouxe o Malisterna, que tá fazendo uma bizarra diferença. E é isso. Estamos acendendo o potencial esperado do Orlando Magic. Verdade é essa? Não, mas o que aconteceu é o Orlando Magic. Marco o Harrison Barney, gente. Não, meu Deus. Nossa, foi horrível isso. Ai, bonito. Bonito, mano. Cara, não assusta mais. O Orlando Magic adaptou. O pivô macho. Vai pegar ele. Ah, ele pulou por trás da tabela. Olha o Marcel. Marcado. Sonhos em cima dele. Vai vir a screen. E veio. Esse jogo não tá ganhando, não, velho. Tá bem aberto, na realidade. Olha a defesa. Ai, Malisterna. Porra. Essa tava fácil de prever onde essa bola tava vindo, não? Gringa. Light. Na média distância. Vamos. Um rebote. Chica. Bora, sangues. I see you, boy. Tranquilo. Eu te vi aí. Ele quer pegar no bloco. Ele quer pegar no bloco. Ele quer pegar no bloco. Eu vou chamar a atenção dele. Vai ficar uma uva pra você, Malisterna. Tô confiando que eu tô te falando. Ele não resiste. Ele gosta desse bloco. E aí você faz o pick and pop e machuca ele. Ok. Eita jogada. Esse Spurs é horroroso. Cara, esse Spurs tá em quarto no oeste, cara. Não pensa que só porque o novo, bom Orlando Magic tá batendo no Spurs que eles são horrorosos, não. Não pense em você que tá no fácil e que o time dos cara é ruim, não. Por um peteleco. Olha o Imbaniama, cara. Calma aí, Imbaniama. Quando você enfiar a faca, você roda. Para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Bonito, Coliento. Green light. Vamos. Vou segurar ele muito. Obrigado, normal RISC. Eu te amo. Oh. E se beat. Maravilha, que jogasse que eu fiz, tá? 47% de fio de gol, 28 pontos, 8 assistências. Meu fio de gol, 9 de 19. Fio de gol tranquilo, de jogador da NBA. Fio de gol, 9 de 19. Fio de gol, 9 de 19. Então é isso aí, rapaziada. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário aí se você gostou. Um dos melhores vídeos da série. Provavelmente o melhor vídeo do Miley Diners. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau!